Então, essa coisa do político sempre gosta de aproveitar o esporte porque dá muito voto. Então, é um pouco o movimento que você viu, enfim, tanto do Bolsonaro quanto do Eduardo Paes agora. Deixa eu te perguntar, Oxô, na boa, você ficou um pouco assustado com essa repercussão da torcida do Flamengo com esse lance do estádio? Não, 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 assustado não, eu fiquei um pouco assim, chateado, porque... Você mudaria alguma coisa naquela fala? A gente sabe que foi um período curtinho, né, um recorte que a galera até pegou com maldade, etc. É, eu teria que rever... Você alteraria alguma coisa do conteúdo ali? Não, é dessas coisas, eu acho que se eu... Como o começo do vídeo fala do negócio de Brasília, depois fala da proposta ruim do Estado, quando eu chego a falar do negócio do patrimônio público, eu estou falando pouquíssima coisa, né? Na verdade, o seu vídeo acaba sendo um recorte do que você colocou aqui de uma forma bem detalhada, entendeu? Sim, e obviamente, gente, a gente está aqui conversando, quanto tempo a gente está falando desse assunto, uma hora? Uma coisa é falar uma hora sobre um assunto complexo como esse é, e aí outra coisa é a pessoa te esculhambar através de 15 segundos, né? Quer dizer, e falar... E desculpa, gente, mas de esporte eu entendo, entendeu? Isso é uma coisa que eu entendo de esporte. Então, eu acho assim, eu acho que isso faz parte um pouco do ambiente tóxico das pessoas hoje, de lerem um pedacinho e... E vamos dizer o seguinte, vamos falar o seguinte, ainda que eu estivesse errado, porque é possível, todo mundo erra, né? Todo mundo estivesse errado. Você poderia vir com argumentos e falar, olha, isso aqui, isso aqui, você errou nisso, mas não foi isso, né? Foi um atoço muito de um xingamento, de uma agressividade, que eu acho que as redes sociais hoje estão muito nessa aí, né? Era por isso que você evitava entrar nas redes, você demorou um pouquinho mais para... É, eu não entrei para a rede social também por isso, eu estava no meu canto, assim, e eu gostava de fazer as minhas reportagens, e eu achava que a minha parte pública da minha vida era o meu trabalho ali, o que eu mostravava na Globo. Então, e o resto da minha vida eu estou lá, com os meus livros, com a minha mulher, com a minha família, enfim. Qual a rede social que você usa mais, o Shoa? Você gosta mais? Olha, eu de verdade, eu ainda não tenho nem a manha para ter a preferida, entendeu? De verdade. Agora, eu sou candidato a deputado federal, né? Aqui no Rio de Janeiro, e então era uma necessidade. Sim. Sem dinheiro, né? Não sou desses políticos que estão com orçamento secreto e com desvios de CPR, dessas coisas todas. Então, tem que ser rede social, porque é uma coisa que você consegue fazer e chegar perto das pessoas e conversar. Mas eu sou muito, muito, muito adepto da conversa, muito adepto de ouvir. Eu não gosto de ganhar discussão, eu gosto de aprender e de, se você me chegar com um argumento, olha, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu falo, pô, legal, realmente você acha que sim. Agora, se você pensar bem nisso que eu estou falando, imagina ali, você carioca ali, naquele engarrafamento, porque tem jogo do Flamengo, você quer sair e voltar para a tua casa, você tem que atravessar a Avenida Brasil, e não consegue entrar na Avenida Brasil, porque é exatamente onde tem o estádio do Flamengo. É complicado. E você trouxe várias reflexões, inclusive, sugestões de pauta, por exemplo. Por que não a imprensa, até o próprio Coluna, fazer, ó, olhando hoje a realidade de hoje, como é que seria o impacto ali? Vamos procurar alguém lá do Sete Rio? Se tivesse um estádio ali, qual rua que seria fechada? O cara, então assim, essa reflexão é sempre importante, e o que a galera tem que entender, assim, eu gosto do Flamengo, ah, camisa, terceiro uniforme, feia, não gostei, até hoje a nossa produção aqui, o Leandro Martins falou, olha, o Leandro era pessoalmente, gostei, ele já mudou de opinião. Esse aqui é maravilhoso, né, com a bandeira do estado do Rio, tem que fazer isso. E aí, o que hoje as pessoas não conseguem lidar, muitas vezes é com contraste, a pessoa não quer debater, ou até mesmo, porque assim, vou dar um exemplo aqui, eu era contra a vinda do, era contra não, dos nomes que tinham quando saiu o Paulo Souza, eu não achava que o Dorival era o melhor, ponto. Fala assim, ó, mudei, hoje eu mudo de opinião, lógico, também o santo tá abençoando a casa, é muito fácil também, falar, pô, legal, o Rodinei, a gente tava falando aqui do Rodinei, e quem era a favor que o Rodinei, por exemplo, ninguém? Ninguém! E aí, as pessoas têm dificuldade de falar assim, olha, você tem razão, ou então, ó, eu vou pesquisar isso que você calabou de colocar, ela não quer, não sei, parece que as pessoas, hoje em dia, é tudo aquilo de querer ganhar a discussão, de querer ter razão, e é uma coisa, por exemplo, eu, lógico, quando eu leio o teu vídeo ali, até como eu te falei, né, se fosse dois meses atrás, eu era contra o Flamengo partir para um estádio próprio, hoje eu tenho um pensamento diferente, mas isso, mesmo tendo um pensamento diferente, não vai me impedir de criar uma reflexão com uma opinião que pode ser divergente da mim, porque o que eu tô vendo, você tá pensando em Guamim há dois meses atrás, né? Então, assim... Mudar de opinião é aprender, né, gente? Também, né? Aprender, a definição de aprender é mudar de opinião. Você sabia uma coisa, descobriu uma outra coisa e aprendeu, quer dizer, então, eu não sou nada contra isso, eu só acho que a gente tem que refletir sobre, a cidade não é só nossa, flamenguista, o prefeito não pode pensar só em nós, flamenguistas, o presidente da república não pode só pensar em nós, flamenguistas, né, o país é de mais gente. Somos todos, menos alguns, mas tem alguns, né? Nós somos flamenguistas, mas somos cariocas e somos fluminenses, no sentido do estado do Rio, nós somos brasileiros e tem muita gente, cada vez a gente vai ampliando mais, e para essas pessoas também tem influência, o que a Caixa Econômica faz ou deixa de fazer, o que uma prefeitura faz ou deixa de fazer. Então, isso tem que ser considerado, só isso. Assim, eu lendo algumas matérias até, assim, tipo, ah, Marcos Uchoa deixa o jornalismo para se dedicar à política, foi esse o motivo ou você queria, tipo, pô, quase 40 anos de profissão, eu vou... Não, na verdade, assim, eu sempre gostei, adoro ser jornalista, adoro ser repórter, não havia nenhum cansaço em relação a ser repórter, não. Eu só achei que a gente estava num momento no Brasil muito delicado, eu acho que essa eleição da gente é uma eleição que define um pouco os rumos do nosso país, no sentido de se a gente quer um lugar mais democrático ou não democrático, e eu achava importante, nesse momento, que eu me falasse realmente a minha opinião e argumentasse, dissesse por quê, usasse a credibilidade que eu construí nesses anos de jornalismo. Muita gente que hoje me critica, é engraçado que muita gente falava, poxa, adorava o seu trabalho, poxa, admirava você muito como repórter, mas você aí detonava o negócio do estádio, né? E eu acho que eu não posso... Eu estou falando para essas pessoas, para essas pessoas, não acho que os 38 anos de televisão, digamos assim, sejam apagados por uma opinião sobre um estádio. Você não pode definir uma pessoa baseada numa opinião sobre um estádio, quer dizer, e o resto todo que eu fiz não vale nada, quer dizer, é apagado por cada dia, então, isso eu acho que a gente tem que parar, nós como sociedade, né? Quer dizer, a gente, você xingar e detonar a pessoa baseado numa coisa, né? Eu estou falando para todos os lados, né? Sim. Tanto quem vota no Lula, quem vota no Bolsonaro, quer dizer, eu não falo nunca, nunca chamo ninguém de gado, acho que ninguém é gado, ninguém é bicho, todo mundo tem direito à opinião, e eu acho que isso é que é a democracia, todo mundo tem direito à opinião, e ter sua opinião respeitada, né? E essa opinião poderá ou não mudar baseado na força dos seus argumentos, e na força dos fatos. Então, voltando à tua pergunta, quer dizer, eu não pensava em ir para a política, quer dizer, eu não saí da Globo para ir para a política, mas assim, logo, logo, eu falei, eu quero fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né? E não tem nada que ajude mais as pessoas, ou que influa mais na vida das pessoas, do que política, né? Você pode fazer coisas que ajudem muito claramente, né? Quem é mais pobre, que eu acho que é... Quem mais precisa de ajuda é quem é mais pobre, né? Através da política. Então, foi isso que me moveu. Eu acho que, tanto no Rio de Janeiro, a gente vem de cinco governadores presos, um caçado. A gente vota mais demais, nossa. E esse governador atual, né? Está com esse escândalo do CEPERD, da UERD, dessas contratações de milhares, milhares de pessoas, né? Indo na boca do caixa pegar dinheiro sem nem saber quem é, quanto é. 43% da venda da CEDAI foi desviada para isso. Isso é um escândalo, gente. Isso não é questão de gostar ou não gostar da pessoa. Mas isso não pode... Isso é dinheiro público, é dinheiro de todos nós. É dinheiro que está faltando em hospital, em escola, em asfalto, pô, saneamento básico. Quer dizer, é dinheiro nosso. Isso não pode. A gente não pode querer continuar com o Rio de Janeiro assim, né? Eu morei muito tempo fora, né? Quando as pessoas pensam em Brasil, elas pensam no Rio de Janeiro. Porque é Maracanã, é o Cristo Redentor, é o Pão de Açúcar, é o Carnaval, é o Réveillon da gente, é a festa. Então, elas não pensam em Brasil, elas pensam em Rio de Janeiro. Depois, tem uma coisa chamada Amazônia lá, tem São Paulo, tem... Mas é Rio de Janeiro. Então, a queimação que é lá fora, o Rio de Janeiro está tão mal, é enorme. Ela mancha o Brasil todo. A gente está com uma política tão ruim no Rio de Janeiro. Então, isso me incomoda. Isso, sabe, a gente tem que lutar contra isso, essa violência toda, que, pô, a gente não precisa viver nessa violência toda. Se vende droga em Londres, se vende droga em Londres, se vende droga em Paris, se vende em Nova York, mas não tem um monte de gente com arma no meio da mão, sabe, com AR-15. Não, não tem, gente, não tem. Então, tem que ter uma maneira da gente conversar que é ruim, é ruim. Mas, como um amigo meu fala, a gente não vai resolver um problema, a gente vai transformar um problema grande em um problema menor. Isso a gente tem como fazer. Isso é política. Por isso que eu acho que essa eleição é importante para todo mundo. Quer dizer, não é simplesmente eu, como deputado federal, mas, assim, presidente, governador, a gente tem que pensar muito bem, sabe, quando que a gente vivia melhor, como é que está agora. E basta a gente andar nas ruas do Rio de Janeiro, né? Sempre teve pobre no Rio, sempre teve pobre mesmo. Agora, você vê um cara ali, o cara ali, hoje você tem famílias dormindo no chão, na rua, né? É muito triste. É muito triste. É muito triste.